e aí pessoal beleza nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como instalar a rom no redmi note 4 media tech freche a rom e é primeiro vocês vão ter que desinstalar assinatura de drive do windows né é fazer isso é fácil eu vou estar deixando na descrição do vídeo um link ensinando como desativar assinatura de drive do windows é então fazendo isso é já vamos seguir o passo a passo ok é primeiro vocês vão precisar dos arquivos necessários né que eu vou estar deixando também na descrição do vídeo o download você está fazendo que são esses arquivos a custa a rom o flash play tudo e os drive da mida tech então vou entrar aqui nos drive da mida tech é esse último arquivo mida tech drive instalar escuta nele e vocês vão instalar ele vai ser como executar com o administrador ok 6 executa com o administrador eu não vou executar porque já está instalada no meu então volta após estar instalado agora nós vamos aqui na pasta customer vocês vão ter que copiar esse arquivo para colar ele dentro da pasta da imagem da rom copia vai na pasta da rom image agora vocês vão colar aqui dentro da pasta colar substituir substituir o arquivo do destino pronto agora volta agora vamos entrar aqui no flash tool agora vamos entrar aqui nessa outra pasta agora vamos procurar o aplicativo flash tool aqui ó é vocês vão executar como administrador também executar como administrador guardar um pouco pronto nos de vocês não vai aparecer assim mas vou mostrar o caminho para vocês entra aqui em download a gente agora vamos aqui na pasta é redmi note 4 é flash tool abrir 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 aqui também agora vamos procurar aqui mida tech all on bin da ponto bin e vamos abrir aqui bom ok .. uma limpio aqui aqui agora? vamos pro mão na outra pasta escolher load vamos procurar aqui em estado com frente agora vamos procurar aqui na pasta redmi note 4�� arron vamos abrir a rom vamos abrir a rom image e 7 mt6797 underline android underline escala e vamos abrir carregando processando vamos marcar essa opção aqui preloader agora vocês verificam de vocês se está download on se não tiver marque e verifica aqui também em opção opção connection se o de vocês tiver marcado high speed marca full speed ok não tá aqui ó full speed e fecha agora vamos clicar em download pronto bom então pessoal agora é a parte que a gente vão para o telefone ok é vamos entrar aqui na configuração vamos em sobre o telefone e vamos clicar várias vezes na versão da MIUI aqui até ativar o modo desenvolvedor ativado o modo desenvolvedor vamos voltar e vamos agora aqui configurações adicionais vamos em opção do desenvolvedor e vamos em depuração usb ok ativado pronto já tá ativado podemos sair agora nós já podemos desligar o aparelho aqui que já ativado a depuração usb então pessoal de volta ao pc vamos é conectar aí né o cabo ao celular no meu caso é eu não preciso apertar aí é o volume menos e conecta o conectar o cabo usb então se eu fazer está erro no meu então no meu caso só precisa mesmo é conectar o cabo só conectando o cabo já começa o processo de de flecha rum então se o sino de vocês clicar é acontecer o erro quando vocês apertar o volume menos e conectar o cabo ao celular e dá o erro vocês tenta apenas conectar o cabo só sem apertar o volume menos ok pronto como é que tem o cabo já tá começando eu não apertei o volume de menos eu só conectei o cabo só aí já tá iniciando o processo aí de flecha download flash aí aguardar esse processo aí demora demora um pouquinho para flechear então pessoal esse erro aí é um erro é que eu encontrei o tutorial no site da no fórum da charme que falava muitas pessoas tá com esse mesmo problema que dava esse erro na hora de flecha conectar então mesmo tentando a outra opção também que tem né de clicar no volume menos e no botão power e conectar também no meu deu erro só funcionou essa opção de conectar direto sem fazer nada pathway hm é 80 e oitenta e oito porcento e pronto pessoal acabou aí ólidos um sucesso pode fechar né Você flecha aí E pode fechar o programa Pode fechar tudo E você desconecta aí do seu aparelho E pode ligar Ele vai demorar aí Alguns minutos, né? Acho uns 15 minutos É o máximo O mínimo eu acho que é 10 Então, é isso É o máximo